Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês mais novidade tecnológica chegando novos painéis solares ultra leves e finos pesam 100 vezes menos do que os modelos convencionais e geram até 18 vezes mais energia essa novidade que você vai ver agora no canal também um quilo desse produto utilizado aí para a produção desses novos painéis fotovoltaicos produz 730 watts por quilo desse produto vejam bem a novidade que está chegando mas antes de te mostrar tudo isso te peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir assistir o vídeo pedir o sal participar do sal com a galera e muito importante para que toda vez que a gente lança um vídeo você que você seja notificado muita gente reclamando aí que não está sendo notificada pela plataforma então peço que dê uma conferida lá e veja se tá inscrito e se tá com Sininho ativado e gostando aí das vídeo-aulas da galeria aí de vídeo-aulas sobre energia solar off-grid e muito mais tá com like tá com like não esquece de visitar a galeria de aula sobre energia solar off-grid lista fechada e do sorteio de membro agora você quer participar do sorteio dos membros do canal se torne membro um picolé por mês e em seguida vai ter o sorteio agora no final do ano esse aí já tá encerrado a lista o próximo sorteio aí ano que vem a gente vai mostrar aqui o produtão que vai ser sorteado e você membro vai participar dos sucessivos sorteios que a gente vai ter aqui no canal para os membros do canal vamos para a vinheta e vamos ver essa excelente novidade e deixando aí no comentário fixado o link promocional da semana onde você adquire vários produtos aí de energia solar com desconto vai tá lá na descrição do vídeo e no comentário fixado o link que você acessa e já tá com um monte de desconto vamos lá Pois é amigos o novo dispositivo de energia solar é de autoria do Instituto de Tecnologia de Massachutes o MIT que acredita na inovação e atualização constante do setor de energias renováveis vamos ver a notícia completinha aí de mais essa inovação do Instituto de Tecnologia de Massachutes o MIT trouxe aí para gente vejam pessoal uma equipe de engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachutes o MIT desenvolveram de células solares de tecidos ultra leves que são capazes de transformar de forma simples e rápida qualquer superfície em uma fonte de energia as células são extremamente finas e mesmo que sejam mais leves que os painéis solares convencionais podem gerar até 18 vezes mais energia por quilo esses novos painéis solares são feitos com tinta semicondutora construídas através de um processo de impressão a principal vantagem aí desse material dessa tecnologia que deixa esse material ultra leve essas placas ultra leves é que ela pode ser impressa em qualquer tipo de material porém tem uma pequena desvantagem ela se torna extremamente frágil mas os engenheiros já prevendo isso o que foi que fizeram eles aplicaram em um tecido ultra resistente para poder modificar essa situação é sido conhecido comercialmente com de enema a opção mais viável aos olhos dos engenheiros já que esse tecido é feito de fibras altamente resistentes nesse processo de fabricação eles imprimiram esse material fotográfico aí esse material que gera energia através das fotocélulas nesse tecido ultra resistente e depois aplicar uma camada aí de um tipo de um verniz UV quando aplicou aí a luz UV ele enrijece deixando aí o material ultra resistente observe que estamos falando tanto da impressão quanto desse material de proteção não esse material aí que após aplicação do UV ele enrijece de espessuras de microns ou seja após várias camadas ele se torna ainda muito mais fino muito leve e altamente com potencial energético já que com quilo desse material você consegue produzir 730 watts que é que acontece praticamente você vem lá com a tinta semicondutora imprime em cima desse material desse tecido algumas camadas depois aplica ali os terminais que seriam condutores aí responsáveis pela ligação dos painéis depois aplica esse tipo um verniz de acabamento aí que após aplicar o luz UV ele dá uma resistência ele enrijece dá uma resistência para o seu material e fica aí com espessura e camadas aí de 3 micron imagine ultra ultra fino ultra leve para vocês terem uma ideia eles pegaram fizeram experiência de campo é pegar um telhado com produção de 8.000 watts de placas convencionais e verificaram a quantidade de quilos necessário para produzir esses mesmos 8.000 watts das placas convencionais e sabe qual foi o resultado com apenas 20 kg desse material conseguiram chegar aos 8.000 watts de produção imagine só 20 kg dessa tinta semicondutora produzindo 8.000 watts é demais um negócio desse o cientista pesquisador Jeremias Mauara do Laboratório de Pesquisas Eletrônicos do Mitty disse que apesar dessa tinta ser altamente eficiente como ela é muito sensível muito frágil ela necessita do revestimento para poder dar a segurança mecânica porque é muito frágil se não tivesse esse revestimento aí com o material que enrijece quando aplicada a luz UV não teria como utilizar porque se se fragilizaria quebraria muito fácil e você sabe quantas gramas de tinta é necessário para preencher uma placa com um metro quadrado para produzir o que ela produz 13 gramas dessa tinta veja 13 gramas de tinta você já produz aí o que uma placa convencional de um metro quadrado produz ou seja é muito leve é muito eficiente Espero que chegue rapidamente aí que continue as pesquisas muitos dizem não vai chegar não acredito mas para um dia temos tudo isso aqui foi necessário todas essas pesquisas todas essas notícias e aos poucos foi chegando então agora tá saindo mais esse material semicondutor mas esse material flexível mais essa tinta mais essa placa solar mais eficiente ainda um peso aí sem vezes mais leve 18 vezes mais produção de energia e vamos continuar aí sonhando que essas tecnologias cheguem aí para a gente tá de parabéns aí a todos os engenheiros do Instituto aí de Tecnologia de Massachutas e vamos continuar trazendo as novidades e notícias para o canal chegou 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 o meu povo salvezinho rápido eu quero desejar e deixar para vocês o Feliz Natal a todos Natal acabou de passar felicitações a todos e boas festas também que tá chegando aí 2023 muitas novidades com muito sorteio muitas aulas técnicas que vão vir por aí desde já agradeço a todos os amigos todos os comentários um abraço a todo mundo Deus abençoe muita saúde e paz para todos e vamos ver quem foi os caba ligeiro de chegar nem foi o primeiro amato e garanteiro o seu salve nosso amigo Pagner Cardoso e Itacachá Cetuba São Paulo quase que a língua um bolinho não fala grande abraço amigo nosso amigo Carlos Alberto Conteles lá de Cruz no Ceará nosso amigo Jorge Gilberto de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro nosso amigo Renildo Azevedo lá de Curitiba no Paraná grande abraço ao amigo Renildo Azevedo nossos amigos aqui de Sergipe do Lúcio e Jota Jota Show grande abraço amigo não esquece visita aí o link promocional começando agora ou joia e quando esse link aí no comentário fez que tem salada uma página cheia de desconto de produtos aí tem uma conferida no link do comentário fixado ali onde não tem os comentários e na descrição do vídeo a lista completa para montagem de off-grid com descontos e tudo mais vou deixar dois videozinhos aqui no final clica aí já assista aí o videozinho para ajudar o canal clica 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 clica